De noite é João, o sapatão está na moda O mundo aplaudiu, é um bar até um sucesso Sempre fora do Brasil Maria, sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria, sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João O sapatão está na moda O mundo aplaudiu, é um bar até um sucesso Sempre fora do Brasil Olha a Cátia, sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João A Cátia, sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João O sapatão está na moda O mundo aplaudiu, é um bar até um sucesso Dentro e fora do Brasil A Cátia, sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João A Cátia é sapatão Admidão retorna aqui, boa tarde Começando mais uma central do carnaval O sapatão está na moda O sapatão está na moda O mundo aplaudiu, é um bar até um sucesso Nesse ritmo de carnaval, a agitação do forró está aí Você quer contratar essa banda Liga pra esse número que está aí no vídeo Hoje é o último dia de carnaval Ainda dá tempo de contratar Passou o carnaval, os homens continuam no forró Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João A Cátia é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Eita, mas o negócio está bom demais Hoje é o último dia de carnaval Eu queria agradecer demais a audiência de vocês Hoje na central de carnaval Dá um bom dia, boa tarde Ai, bom dia A menina cansada Eu acabei de dar luz, meu amor Você sabe, nós que somos mulher aqui Mas, nós que somos mulher? Eu Ah, eu estava vendo esse cabelinho Esse cabelinho você fez aonde, em casa? Não, eu fiz agora na janela do ônibus Ah, quando veio, né? Eu meti a cabeça fora do ônibus Pronto Resolve na hora Resolve Você vai ficar, essa beleza toda Vai ser usada no carnaval Hoje à noite você pretende ir pra onde? Meu amor, já foi usada desde pequena Né? Hoje eu vou estar Tô morta Lá no Putivelli, né? Vou puxar um bloco até o O espaço da ideia Não fiquei parado não Dá pra ganhar um dinheiro pra comer A carnezinha de bode E até três horas eu vou estar aqui com você Pronto Vai estar comigo aqui na central do carnaval Cátia Picolé Daqui a pouco a gente vai continuar com mais música Mais machinha de carnaval Eu queria fazer o seguinte Queria fazer esse programa junto com você Que tá aí do outro lado Junto com você Como é que você vai fazer? Você entra aí no meu Instagram Arroba Luiz Fortes Jornalista Entra lá E deixa o teu comentário Na última foto que eu postei Luiz com Z Luiz Fortes Jornalista Você entra lá agora Deixa o seu comentário E eu vou ler aqui no ar Se você tiver assistido a central do carnaval Faz uma selfie aqui, ó Você faz uma selfie na frente da televisão Aí marca a gente Arroba Bota aí, cabeça de jumento Arroba Luiz Fortes Jornalista Entra lá no nosso Instagram E eu faço questão de ler as tuas mensagens Aqui, tá aí, ó Luiz Fortes Jornalista Entra lá agora Entra no nosso Instagram agora Deixa o teu recado Que a central do carnaval vai até 3 horas Você vai dançar comigo aqui até 3 horas Vou sim, meu amor E daqui a pouco quem vem mais também Uma colega sua Eu tô trazendo uma amiga minha A Ronie, né? Não, é ela que tá me trazendo Mulher toda É quase A futura do Brasil Eu quero convidar você também Pra fazer uma participação comigo lá na rádio Qualquer dia O Ronie já tá comigo lá no forró do Garrote Eu quero você lá também, viu? Vou, vou sim, vou Vamos bater um papo, tá bom? Vamos bater um papo De lá a gente sair pra tomar um refrigerante Olha, ó Sabe o que o Ronie disse? Agora ali não dá certo, não Tem medo não, Ronie Se preocupa, não Já já tem pra você Ronie, aqui no nosso Na nossa central do carnaval Hoje não tem balanço geral É central do carnaval O último dia Olha, antes de começar e dar início aqui E trazer as atrações Na nossa central do carnaval Eu queria parabenizar Todos os fuliões Da cidade de Parnaíba Eu cheguei de Parnaíba Agora há pouco Saí de lá O trânsito maravilhoso, né? O último dia de carnaval Não tinha ninguém nas estradas O trânsito totalmente calmo Saí cinco da manhã de lá Mas o que é que eu queria falar Em relação a parabenizar O trânsito estava Também muito calmo E parabenizar Acima de tudo A polícia rodoviária federal O policiamento na capital Gente, estava um espetáculo Parando todo mundo Aplicando o bafômetro O teste do etilômetro E realmente um carnaval Muito calmo Agitado Parafolia E calmo De briga De confusão Não tinha essa Confusão Que eu já presenciei Algumas vezes em Parnaíba De faltar até gasolina Faltar gasolina nos postos Faltar dinheiro Nos caixas eletrônicos Não teve esse tipo de problema Não faltou água Não faltou energia Então o carnaval Muito bom Queria parabenizar Todos de Parnaíba E dizer uma coisa Para vocês também Parabenizar A cidade de Luiz Correia Muito limpa Muito bem organizada Um abraço Ao Quim do Caranguejo Não ganho nada Do Quim do Caranguejo Quero deixar bem claro Porque parece que Quando o apresentador Dá os parabéns Para o prefeito Parece que está comendo Uma coisinha Não tem essas frescuras Não precisa babar ovo De ninguém não Então mandar um abraço A todos aí de Parnaíba A todos de Luiz Correia O carnaval Está realmente um espetáculo Eu só queria ter ido Em Barra Grande Não deu certo Mas se Deus quiser Nesse próximo sábado Nós vamos Lá em Barra Grande Vamos lá? Sim, meu bem Vamos Tem um biquinizinho Coladinho Tem um fio dental Ô coisa foda Aqui é toda completa Minha filha Ah, vai Eu fico imaginando Mostra aí, Ciclope Mostra aí Dá uma voltinha Já pensou isso aí Com um biquinizinho Fio dental Gente, é um arraso Aqui é igual limão É de dar água na boca O cabelo é natural Não tem negócio Não tem aplique não Não é peruca não É natural Cabelinho natural Olha como é bonito Gente, é uma gaiata Ai, que delícia Vamos falar aqui Do carnaval Nas cidades De Manuel Emílio E Baixa Grande Do Ribeiro No sul do Piauí Foi marcado Por paredões de som E atrações musical A reportagem é dele Jackson Coelho Na central Do carnaval Roda aí A criançada também caiu na folia No carnaval 2019 Em Manuel Emílio Sul do estado Elas se divertiram Ao som dos paredões Já os adultos Aproveitaram a noite Com muita animação Este ano A festa inovou E um trio elétrico Arrastou os foliões Pela avenida principal Quem também caiu na folia Foi o deputado Georgiano Neto Este ano Várias atrações Animaram a festa Outra cidade Que também teve muita alegria No sul do estado Foi em Baixa Grande Do Ribeiro A festa foi comandada Por paredões E atrações Num clube da cidade Festa é muito boa Grande iniciativa Para saber Ricardo Lopes Precisava mesmo Para tirar mais Lá do mundo Lá do mundo Minha gente do céu Eita samba do diabo Esse aí é o famoso Samba do satanás Amarrado Vai de novo Linda, linda, linda Como ela mesmo disse É de dar água na boca Eu quero ir agora Para você que está ligado Aqui na nossa central Do carnaval Eu quero entrar agora No nosso Instagram Você fica interagindo Comigo Você aí de casa Pode mandar o teu recado Pode mandar o teu alô Eu vou já já ler Já tem aqui Alô Luiz Manda um alô Para o povo Da casa da DN Maria Maria Francisca Da dona Maria Francisca Dona Maria Francisca Alô Em cabeceira de Iuma Me prometeram Uma galinha caifira Aí na cabeceira Da Iuma E eu vou comer Bem pertinho de Timor No Maranhão Tem mais gente aqui Manda um alô Para o Rafael de Parnaíba Alô Rafael Grande Rafael Muito obrigado E outro também Rafael Júnior Alô Está ligado aqui No nosso Instagram Através do Instagram Deixando o seu recado Manda o seu também Arroba Luiz Fortes Jornalista Entra lá Vamos interagir comigo Você pode marcar também Quem você quiser Aí no Instagram Agora Marca Você pede pra gente Solicita amizade E eu aceito agora Arroba Luiz Fortes Jornalista Entra lá Vou ficar contigo Até as Três horas da tarde Nós vamos ficar juntos Daqui a pouco Tem também Aqui na Central do Carnaval A Hora da Venenosa Vai ter hoje Ela já está se preparando Pra trazer as informações Do mundo dos famosos E tem fofoca demais Fofoca como o diabo Nesse Carnaval Você vai ficar surpreso Deixa eu só olhar Mais uma vez aqui A bicha é fofoqueira Bicha é fofoqueira Aí é Eu dei um serviço Da mulher dessa Já imaginou Ah imagina Depois a gente vai dizer O endereço dele Pra saber da reclamação Do povo que mora Lá do lado dele Deixa eu pegar bem aqui Os comentários Você vai mandando Pra Arroba Luiz Fortes Jornalista A Kátia Tá ligada também A Kátia Tá na audiência O Chaguinha Eu sou Francisca de Picos Tem mando um alô Pra minha avó Dona Maria Flávia Dona Maria Tá ligada aí também Dona Maria Vamos um abraço Pro Demilson Manda um alô Pro Demilson E Galdênia Eu queria que você conferisse O recado Do Armazém Paraíba A loja que é sucesso Em qualquer lugar Armazém Paraíba Roda aí Vista-se com todas as cores Da alegria Na festa da alegria Vista-se com todas as cores Dos tecidos Moda Paraíba Carnaval espetacular Carnaval do Armazém Paraíba Tá aqui Armazém Paraíba Que você sabe Que é sucesso Em qualquer lugar É Armazém Paraíba Luiz Fortes Jornalista Quer conhecer um pouco Dos bastidores Tanto do programa Que a gente faz de rádio Quanto de televisão Entra aqui Já tem bastidores de hoje Já coloquei uma foto Nos stories Eu e a Catinha Eu tô começando a ser Muito carinhoso com você Eu tô gostando O Ronier que não tá Daqui a pouco Ele Não tá gostando Diz que o Ronier Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ei Ronier Por que que tu disse Que não dava Tô aqui nos bastidores Inclusive Por que que tu disse Que não dava certo Ele lá na rádio É porque se ele ia comer Minha boia E aí tu já pensou Se for um sucesso gigantesco Como é que vai ser Aí eu saio Brasil Aí é onde mora o problema Aí é onde mora o problema Ao vivasso Ao vivasso Ao vivasso Jackson Coelho Ele tá na tradicional Matinê do clube da APCF Jackson Coelho Como é que tá a animação Por aí As famílias Aí na APCF Grande Jackson Coelho Já tô vendo vocês Já tá no ponto Algumas pessoas Já começam a chegar Ainda tá muito cedo A tarde na matinê Que começa Creio eu Que toda matinê Geralmente a partir das 3 3 e meia 4 da tarde E você já tá aí no ponto Pra fazer toda a cobertura E mostrar Que em Teresina Tem sim carnaval Jackson Coelho Bom dia meu querido Jackson É isso aí Luiz Fortes Pra você O meu boa tarde Você que assiste O Balanço Geral Na verdade A central do carnaval Aqui pela TV Antinandés Olha Luiz Eu estou aqui Como você bem disse No clube da APCF Clube Os servidores da Caixa Econômica Federal Aqui na Zona Leste De Teresina Clube Luiz Como você pode ver O clube Começou agora A movimentação Aqui no clube A banda começou A tocar agora As pessoas Já começaram a chegar Por volta de 11 horas da manhã A piscina Começa também A ser movimentada E nesse momento Uma banda Toca as marchinhas De carnaval Pra animar A população Que vem pra cá Curtir esse último dia De carnaval E um detalhe Aqui é aberto Para os sócios Que não pagam nada E pra quem Não é sócio Pode vir também Paga apenas a taxa De entrada De acesso ao clube Eu estou aqui Do lado da Glória Araújo Ela é presidente Aqui do clube Dos servidores Da Caixa Econômica Federal Glória Fala pra gente Hoje é o último dia De carnaval E vocês oferecem Uma matinê Aqui pra criançada Mas também serve Para os adultos Não é isso? Boa tarde Boa tarde Olha Aqui carnaval É alegria Carnaval É festa E a PCF Ela promove Todo ano Ela promove As matinês de carnaval É uma festa De família É uma festa Com segurança E assim É aberta A toda comunidade Aos sócios A comunidade geral Então é só vir Pra PCF E se divertir Basicamente Quem vem pra cá Vai poder Usufruir de que? Além da banda Da piscina O que vocês podem oferecer Pra quem vem pra cá? Olha Além da alegria Que ele tem De vir pra cá A gente tem O restaurante Serve-sefe Tem a piscina Tem segurança Tem brincadeira E é tudo de bom É festa familiar mesmo Basicamente A banda vai tocar O que hoje? Além das machinhas Quais os ritmos Que vão predominar Hoje Nesse carnaval Aqui da PCF? Olha Todas as músicas Referentes A carnaval É machinha É axé É samba É tudo É tudo que Traz alegria pra gente A expectativa De fútbol Que eu vi hoje A expectativa De fútbol Ele é Normalmente Ciente Mas pertinho É que na tarde toda Ele tem pra se divertir Nós estamos abertos aqui Até 17 horas E muita alegria Pra todo mundo Essa matinê De carnaval Geralmente acontece Só no último dia De carnaval Ou sempre acontece Em dois dias De carnaval Olha A gente normalmente Faz uma prévia Assim Bem antes do carnaval Mas a matinê Já é consagrada Todo domingo E terça-feira Nós temos a nossa matinê Muito obrigado A professora Glória Araújo Ela é A presidente Aqui da PCF Vou saber Dessa senhora O que a senhora Está achando Aqui do carnaval Está ótimo Animado E você O que você está achando Do carnaval Aqui na casa? Está muito bom Você está fantasiada De que? Você está fantasiada De que? De gatinha Gatinha? Gatinha Muito obrigado Olha, vamos ouvir aqui Mais uma pessoa Esse senhor aqui O que o senhor está achando Do carnaval Aqui da PCF? Muito bom Organização 100% Perfeito Tranquilidade Para a criançada Brincar E os pais acompanhando E também entrando no embalo É a primeira vez Que o senhor participa? Não, eu costumo participar Esse ano já é o terceiro ano Que a gente vem Sempre dentro desse padrão De tranquilidade E de organização Está certo? Olha, Luiz Só antes de encerrar Eu vou chamar o nosso Histografista aqui Vamos tentar ouvir aqui Olha, tem Para quem vem para cá Além de poder banhar na piscina De comer De se divertir Tem aqui a opção também De presente Olha, presente não Na verdade de fantasias E adereços do carnaval aqui Vou ouvir a senhora aqui O que é que vocês estão vendendo aqui Além aqui do confete Da serpentina? Tem um estaluzinho Tem as espumas Tem binóculos ali Opção para criançada É para o adulto É Para criança e para adulto também Tem ciarazinha Também para adulto Também compra Isso aí Muito obrigado Olha, Luiz Olha Confetes aqui Espada Bombons Balas aí Muitas opções Mas e do outro lado aqui Vou pedir para o Cipriano Mostrar que as pessoas Começam a chegar Olha aí As pessoas já Bem animadas aí já As pessoas estão No clima realmente Aqui do carnaval da Caixa E pedir para o Cipriano Mostrar que do outro lado Nós temos aqui A área da piscina A área das crianças A área bem recreativa O clima O sol hoje Não está tão exposto Porque há muitas nuvens Aqui no céu Mas o clima realmente Já é de carnaval Nessa Nesse início de tarde Que é o início De um último dia de carnaval Que é o evento Que acontece tradicionalmente Aqui no clube da Caixa Econômica Federal Luiz Fortes Eu fico por aqui Com essas imagens E daqui a pouquinho Eu vou voltar ao vivo No seu programa aí Para falar E mostrar o carnaval Em outro clube aqui da cidade Já tradicional Também nesse clima De último dia de carnaval Eu volto com você No estúdio Maravilha Obrigado Obrigado Jackson Coelho Você está vendo as imagens ao vivo Olha as imagens ao vivo O pessoal já se preparando Olha o sapatinho O sapatinho está em todo Olha o diabo do sapatinho Olha aí Olha o diabo do sapatinho Olha o diabo que ele não está Está em todas aí Esse ritmo maravilhoso O ritmo de carnaval A galera toda dançando Se divertindo E esse clube eu sempre vou Sempre quando eu estou em Teresina O clube da PCF é espetacular A cerveja estupidamente gelada É um povo animado Um clube que não tem briga Não tem confusão Dá para levar a família toda Da criança ao adulto Então parabéns a toda essa organização Do clube da PCF Que todo ano é muito organizado Do jeito que você está vendo aí Já já lota Eu estou acostumado a ir aí Tem hora que eu chego Não tem cadeira para sentar Não tem cadeira É o jeito do cara cair na folia Cair no frevo No samba No pagode Na swingueira Já está pronto aqui o Alan novamente Vem cá Alan Vem cá Alan Vem cá Alan Vamos falar mais uma vez aqui Da sua agenda de shows Você vai para onde Depois daqui Hoje Alan Castro Na segunda prévia Do bloquinho da espetaria Tempero do Nordeste E Timon no Maranhão Timon no Maranhão Todo mundo convidado Um povo maranhense Um povo espetacular E sempre prestigiando A swingueira do Alan Vamos fazer a saideira sua hoje Vamos lá Para você se preparar Então você vai ver Um pouquinho do que vai acontecer Daqui a pouco em Timon Alan Sima E aí Daniel É o seu estilo É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Para manter a relação Hoje nós nem conversa Tudo decidido E não é à toa Que eu me joguei No sítio escondidinho Baretão, predador E empurrou o som Joguei no modelo Para o do bailão Para o do bailão Ela com o popozão E o popozão no chão Ela com o popozão E o popozão no chão Para o do bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Para manter a relação Hoje nós nem conversa Eu me senti que não é dola Que eu me joguei no Mandela Joguei no Mandela Eu sou você parado no bailão Eu sou você parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão Ela com o popozão Júnior Carretinha Papai chegou Família PBX E o popozão no chão Opa! Coisa boa! Como é que a gente aguenta um negócio desse? As dançarinas dessa aqui é sucesso, viu? Alan, tem mais uma do Alan? Ah, então tem um VT depois é que vem o Alan Alan, pois eu vou te pedir mais um tempinho Já já a gente volta, Alan Parabéns pelo sucesso Rapaz, eu morro de vontade De fazer Vem cá, onde é que essa desgraça vai, irmão? Ah E vem cá Tu viu como tá começando a diferenciar o negócio? Tô seguindo o Alan Só ele tem microfone, ó Eu sei com quem foi que ele aprendeu O que? Olha, molecagem Tem um super bonha aí pra me botar aqui E vem cá, ó A gente tá tendo uma Pode, você que sabe Não, esse é meu A gente tá tendo um probleminha aqui Porque O Ronier comeu a boia do Joel Rapaz Rapaz, esse Joel O Joel chegou pra mim, né? Eu tava com a ideia de fazer o quadro da Venenosa Aí o Joel chegou pra mim e disse assim Ó, Luiz, eu tô com o quadro aí Também eu queria, se pudesse fazer essa participação O Ronier disse Rapaz, bota ele não, bota eu Aí foi colocado Rapaz, Luiz Rapaz, tu fala a verdade Como é, como é? Aí, a conversa é essa Foi desse jeito Rapaz Já deve eu contar Eu queria saber Não sei se vocês sabem Renato, tu tá vendo, Renato Olha, a minha filha Ela tá com mais ou menos uns dois anos Que ela tenta me ensinar aquela dancinha que faz assim Como é aquela dancinha? Eu não sei fazer Rapaz, eu... Não, não é assim não Tem um chance do meu sobrinho que sabe fazer Mas não tem fazer não Um braço assim, outro assim Exatamente É Sim Como é a dança? Como é? Não, né Vral não É um negocinho que passa os braços pra cá Sabe quem é que faz muito? É ninguém lá de Fortaleza Faz muito bem aí É exatamente assim Só que é bem ligeirinho Tchá, 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 tchá Não, aí você é coelho Só pro lado é fácil Aí é coelho Eu aprendi primeiro a fazer pra esse lado Depois eu aprendi a fazer pra esse Mas eu não tenho coordenação Agora eu faço só pra frente Não Se eu continuar com esses dois aqui Tentando fazer o que eles fazem Eu vou sair daqui queimando a rosca Tá aprendendo Gente, qual é a canção do Carnaval 2019? Nós vamos acompanhar essa matéria Da Record Bahia Um espetáculo Bahia já é Carnaval o ano inteiro E nessa época Aí é que aumenta mais Será que é a Jennifer? O nome dela É, porque aqui na televisão Eu vou contar um segredo pra vocês Vou dar essa câmera aqui mesmo Não, eu vou dar essa câmera aqui Vixe Não é pra tu pular nas costas dele não Olha Vixe, o negócio tá virando ao contrário E é uma quintura doida Caralho É uma quintura Ui 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 O Tinder é uma doença O Tinder é um aplicativo para namoros 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 Tu tem depois aquela música Vai pegar gelo babão 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 Vai pegar gelo, babão Vai pegar... Não quero dizer nada não, Luciana Porque essa música é animada Eu lembrei de você que gosta de carnaval e tal Então vamos ver a matéria Qual foi a música do ano? A música do carnaval Diretamente da Record Bahia Vamos ver o VT Respeito a autoridade Aqui quem manda De verdade Que foi a todos os ensaios de verão Que pôde Pois é Esse já chega no circuito Com a música preferida na ponta da língua E a gente não perdeu tempo Já veio conferir quais são as músicas Que tem a chance de levar o título De canção do carnaval desse ano Abaixa que é tiro, com certeza Já é a do carnaval Como a música de fato Pega na cabeça da pessoa Por causa do... Do pegue e morde Porque só fica isso Dois minutos assim Pega e morde Então gruda na cabeça Pelo menos grudou na minha cabeça Foi a única que grudou na minha cabeça Foi essa Pega e morde É Mas você sabe o nome da música? Rei Leão, deve ser Será? Faça a mínima ideia Eu sei que é do piscirico e... E foi pro carnaval Ou virou rei leão E vai pão da geral Vai pão de legal Vai pão de legal Vai pão de legal Vai pão de legal Teleguiado e Vete Sangalo Agora sabe cantar a música? Sabemos! É porque dá branco, gente Porque esse carnaval é loucura É coisa linda Por que você acha que essa música Tem a chance de levar O título de carnaval? Porque é a música que fala Que bota o folião pra cima Que a gente se joga no trio mesmo Balançando tudo Vamos ver se é isso mesmo? Bora! E vai passar Tá passando, já passou Não precisa gasolina O combustível é nosso amor E vai passar Tá passando, já passou Corre, corre Vai em cima Vai no pique do motor No corredor Beija, beijou Do calor, do calor Corria que é de graça O espetáculo E a música do carnaval pra você Qual foi? Essa daí mesmo Essa daí mesmo? Pois canta um pedacinho dela Já passou E vai passar Vai passar Já passi a sua No samba ela me diz que ralar Eu já vi ela cantar Eu prefiro ir pra cá Corta pra lá Corta pra eles lá Eu prefiro ir pra cá Pra agitação do forró Vamos fazer Pode ir tocando aí Pode ir tocando aí Pode ir tocando Minha gente Vai Opa Eu vou pro intervalo E vou com a agitação do forró Hoje tocando Machinha de carnaval Eu fico lá Em nome de Lombito Cabelo De ligar o atalho Olha aqui O Ronier Olha aqui o Ronier Tá vendo porque que não dá certo? O programa é ao vivo Ele te ligou O programa é ao vivo aqui Ele bateu e te ligou Ele falou E aí tu sabe o que foi que aconteceu? Aprende a mentir com o outro Ele tá esperando o seu sair daqui O Jó Ligou já? Ligou? É um minuto Então vamos voltar pra cá Enquanto eles ajeitam aí Pode deixar Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Rapaz como é que tu fala? Não é por isso que o Jó tava falando de ti Eu não disse a minha música O povo quer a minha música Eu ia me vingar e me vinguei Sem querer Sem querer Então vamos fazer o seguinte A gente volta com a agitação do forró Depois do intervalo O programa é ao vivo Luiz Forte Jornalista Você entra agora no nosso Instagram Passa a seguir a gente nesse exato momento E deixa o teu recado Deixa eu abrir aqui o Instagram Você que tá ligado agora no nosso Na nossa central do carnaval Só quero dizer no nosso balanço geral Na nossa central do carnaval Pode mandar o seu recado agora Aqui ao vivasso Alô Luiz A Kátia é sucesso Edna que tá dizendo Luiz É o Edmar Um alô pra Kátia Luiz Um alô pra o Gabriel O Andrew E a galera da Pissarreira Estamos ligados na central do carnaval Que coisa boa Muito obrigado A Bruna Top Manda um abraço pra Bruna Helena E Tainá A Tia do Pombor também Tá mandando um abraço pra Alana Castro Um abraço Meu Deus do céu Eu vou chamar a matéria daqui Nos mercados de Teresina A movimentação foi intensa hoje Muito folião Querendo curar o diabo da ressaca E buscar energia pro último dia de folia Os detalhes com Jackson Coelho Roda aí Depois de uma noite de folia É preciso uma boa noite de sono E no dia seguinte Um café da manhã reforçado Nos mercados públicos de Teresina É fácil encontrar um prato ideal Para começar o dia Afinal, o folião Só tem hoje para curtir o carnaval Foi uma noite maravilhosa E tá assim, recuperando sim Restaurando as energias Tá dando pra recuperar as energias Com um caldozinho Um café da manhã reforçado Com certeza Aqui no mercado da Pissarra Teve gente que veio tomar um caldinho Para renovar as forças E também veio gente até de São Luís É do Acre Mas curtiu o carnaval aqui no Piauí E hoje um café da manhã reforçado Não é isso? Graças a Deus Reforçado, delicioso Como é que foi a noite passada? Foi bem, tranquila Segurança tá boa Tá tudo organizado Teresina Gostei Primeiro E o caldo? Tá ótimo Delicioso O que o senhor tomou de café aqui hoje? Como é que foi? Uma panelada aqui lá em Mocotó Que é panelada É gostoso também Como é que tá sendo as vendas hoje? Não, tá bom, tá bom, tá bom O pessoal tá mais pedindo É caldo, cuscuz, panelada? Ixi, tá misturado Do caldo, cuscuz, do bolo frito Tá a mão de vaca, panelada Tá tudo misturado Salvador e Recife São capitais que tem um carnaval aflorado E são exemplos de folia para todo o Brasil Mas teve gente, olha, de Recife Que passou pelo Piauí E brincou o carnaval O exemplo, olha Esses três aqui Vieram tomar um café Depois de uma noite de folia Aqui na capital piauiense Não é isso? Com certeza Tava no parque do Piauí ontem Tava muito bom lá Parabéns ao carnaval de Teresina Eu sou de Olinda, né? A terra do frevo do carnaval, né? Mas tá de parabéns à cidade de Teresina E o senhor, também nessa terra do frevo Passando o carnaval aqui Vem tomar um café reforçado, é isso? Ah, com certeza, né? Depois de uma noite daquela, meu patrão Não tem como a gente Tem que vir se abastecer Pra hoje dar outra folia de novo É muito diferente de Recife Em termos de frevo, né? Que a gente vem pra... A gente sai da terra do frevo Mas o Feteiro falou Parabéns O carnaval aqui é bom demais Aqui não tem confusão Nós dois saímos Levemos pro forró Cláudio do carnaval Mas ficou bom Tranquilo Todos nós arrumamos Não morar de grana Ou ficar parado aqui A culpa da folia dele, olha É ele que tá levando a gente Pra esses parques aí Na panela de pressão A expectativa de um caldo daqueles Feito especialmente Para quem tá de ressaca Mas segundo essa senhora Tem gente que prefere Um bolo frito O que o pessoal tá mais procurando Pra tomar café? Bolo frito? É cuscuz? É caldo? É a tradição Se não tiver o bolo Não para Mas é... Tudo é direto Bolo frito Bolo de sal Panelada Mão de vaca Todo tipo de comida aqui Todo mundo tá vendendo Caldo Eu vendi tudo Só tem esse bolo Já tô terminando ali O último E tá ótimo Pra mim tá ótimo o carnaval Não brinco Mas tô ganhando dinheiro O folião Quando vai pra vaca tolada Ele se recompor O último dia de carnaval Que é hoje, né? Tem que vir aqui no mercado Mafoá Se reforçar Pra cair na folia de novo Depois do café reforçado Vai dar pra brincar hoje à noite? Com certeza Tô dentro O amigo dela Aproveitou pra tirar a ressaca Com o cuscuz de arroz Ficou até difícil de falar Boca cheia não dá, né? Cuscuz, ovo e queijo Pra poder repor Traz energia Porque senão não vai Porque daqui a pouco Nós estamos novamente Daqui a 5 horas Nós vamos pra Pernambuco agora Energia renovada Pra hoje à noite? Sim Isso, já Pra ficar forte Pra terminar o último dia de carnaval Pra poder aguentar Você comeu o que Pra aguentar hoje à noite? Foi cachorro quente Pra brincar Pra aguentar mais Uma noite de carnaval Só vai assim Reforçando Pra ficar mais forte O baile tá caindo Na intenção de te ver Eu chego no baile Já chegou sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixo cidadã Te levo pro pé Que te dá capironca Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Caralho Grandiego Caralho Caralho! Toma aqui, toma, 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 toma. Uh! Caralho! Toma, 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 toma. Caralho! Valeu, Alan! Valeu, valeu, valeu. Satisfação imensa. Todo mundo convidado. Não esqueçam. Segunda prévia do Bloquinho da Espetaria Tempero Naldésia em Timor. Hoje tem Alan Castro. Tamo junto. Valeu, Alan. Não pode perder. Obrigado, meu irmão. Abração, abração, satisfação. Valeu, gente. A satisfação foi nossa aqui pra brilhantar mais ainda a nossa central do carnaval. Eu vou trazer pra você agora o tradicional festival do... Meu filho? Meu filho, você, esse agente. O Clemilton. Ainda bem que nesse carnaval nós não tomamos nenhuma, né? Nos carnaval, graças a Deus, eu realmente, às vezes eu falo, mas eu brinco. Mas esse carnaval eu tô falando a verdade pra você. Eu tô bem nenhuma, hein? Vou ler, meu filho. Você tomou uma não hoje? Sai daqui a gente toma uma. Tá bom? O tradicional festival do Senhor reúne católicos em 24 pontos de Teresina. Alguns municípios, eles também comemoram o carnaval de adoração a Cristo. A repórter, a repórter Sayuri Sato, tem as informações. Sayuri, eu tô com você. O chamado vem com um megafone. A gente convida a participar e vivenciar esse amor. Vem a comunidade do Pro Morar, é convidada a participar do último dia de festival do Senhor. A escola Domicílio Magalhães, no bairro Pro Morar, reúne católicos de cinco comunidades da paróquia de Santa Luzia. Gente animada que chega ao terceiro dia de festival ainda com muita energia. Eu fiz meu seminário de vida no Espírito Santo em 1992. De lá para cá, nunca mais eu perdi. A melhor diversão está aqui. Chama-se Festival do Senhor com renovação carismática católica. Os jovens não dispensam o glitter no rosto e os adereços típicos desse período. Mas aqui a diversão tem outro sentido. O Festival do Senhor representa para mim a verdadeira alegria. A alegria que vem de Deus, que não passa assim na quarta-feira de cima, que preenche o meu coração por inteiro. O Festival do Senhor me preenche, porque é um carnaval que não acaba em três dias. Ele se estende por muito tempo. Então, desde quando eu tive meu primeiro encontro pessoal com o Senhor, eu não perco o festival, não perco nenhum momento da renovação. O Festival do Senhor, organizado pela renovação carismática católica, tem como tema, Deus amou primeiro. Em Teresina, os católicos se encontram em 24 locais diferentes, para aproveitar o carnaval de um outro jeito. No Festival do Senhor, a gente realmente tem a alegria, que é a alegria que vem de Deus. São os três dias, os dias três, quatro e cinco, com muito louvor, adoração, pregação, santa missa. E não é só para a gente que é jovem, adulto, senhor de idade, tem também o Festivalzinho do Senhor, para você que quer trazer a sua criança. No evento, há uma programação especial para as crianças. É o Festivalzinho do Senhor, onde não pode faltar animação e muita brincadeira. A gente tem a programação bem diversificada, com pregações, com louvor, com momentos de oração. Também temos momentos de atividades mais lúdicas, com brincadeiras com eles. Temos um pouco de tudo, né? Aqui faz tudo para conhecer a Deus, e isso faz muito bem para as crianças. É tudo de bom aqui, brincadeira, louvor, muito bom. O hip-hop também é um dos ritmos do Festival do Senhor. Solimarque é compositor das músicas, que retratam a própria história, após vencer a dependência química. Eu sou apaixonado pelo hip-hop, é uma cultura de resgate, a gente sempre vem resgatando muitos jovens através do b-boy, grafite, o MC. Eles vêm sempre trabalhando nessa parte de resgate. Então, não poderia ser diferente comigo, né? Como eu faço parte dessa comunidade, faço parte desse movimento, e a gente preza pela vida, né? E Deus é amor, então, se eu olhar para o próximo e não ver o amor naquele próximo, então, para mim, não está valendo de nada eu estar na igreja. Então, como diz a palavra de Deus, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. E através da minha música, eu pretendo passar esse amor ao próximo que está caído, e dar a mão para ele levantar e dizer para ele que há uma esperança, e que Cristo Jesus é a esperança. E se você quiser aproveitar o Festival do Senhor, ainda dá tempo. Volta às duas, com o Santo Terço, e logo após o Santo Terço, tem pregação, vai ser louvor. Temos as nossas vendas na cantina, com muitas comidas típicas. E para finalizar, a gente vai ter a Santa Misa a partir das 15 horas da tarde... Ah, perdão, a partir das 17 horas da tarde. Feliz é o homem confiou e nele creu. Paz! Vem para o Carnaval da Aótica. Seu óculos de esporte com até 50% de desconto. É isso que você escutou. Óculos com até 50% de desconto. É a metade do preço. Uma variedade de modelos para você brincar esse Carnaval com muito estilo. Ah, detalhe, nós dividimos tudo em até seis vezes nos cartões. Produtos de qualidade e promoção de verdade. Nesse Carnaval, não esqueça de proteção. Não esqueça de proteger os seus óculos. Seus olhos com os óculos comprados na Aótica. Consulte o nosso regulamento. Para maiores informações, você fala com o Rubinho agora. Se você ligar agora ou mandar mensagem de WhatsApp, ele vai te responder em pleno Carnaval. O homem está trabalhando. Quer comprar óculos com 50% de desconto? Pergunte ao Rubinho como é que você vai fazer. 9940-0002. Está aí o telefone. É o WhatsApp. 999-40-0002. Vamos conferir o VT. Sabe o que combina com a folha do Carnaval? Óculos Esporte. Então vem para o Carnaval Aótica. Seu óculos esporte com até 50% de desconto. Isso aí. Óculos esporte pela metade do preço. Uma variedade de modelos para você brincar esse Carnaval no estilo. Passe agora em uma de nossas lojas e compre o seu óculos esporte com até 50% de desconto. Dividimos em até seis vezes dos cartões. Produtos de qualidade e promoção de verdade. Nesse Carnaval, não esqueça da proteção dos seus olhos. Carnaval da Ótica. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Moussa Nova? Será que ele é Malmé? Parece que é transviado. Mas isso eu não sei se ele é. Corta o cabelo dele. Corta o cabelo dele. Corta o cabelo dele. Corta o cabelo dele. Olha o cabelo da Cátia Picolé. Será que ele é? Será que ele é? Bicha! Olha o cabelo da Cátia Picolé. Será que ele é? Será que ele é? Bicha! Será que ele é Moussa Nova? Será? Será que ele é Malmé? Parece que ele é um bicho. É não, é? Mas isso eu não sei se ele é. Corta o cabelo dele. Corta o cabelo dele. Corta o cabelo dele. Corta o cabelo dele. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Bicha! Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Moussa Nova? Será que ele é Malmé? Parece que é transviado. Mas isso eu não sei se ele é. Corta o cabelo dele. Corta o cabelo dele. Corta o cabelo dele. Corta o cabelo dele. Puxa, Martim! Puxa! Esse ano no vestibular Eu vou raspar cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Esse ano no vestibular Eu vou raspar cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Você está na rua 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 Você foi aprovada Esse ano no vestibular Eu vou raspar cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Esse ano no vestibular Eu vou raspar cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Você está na rua, você está pelada Você está na sua, você foi aprovada Você está na rua, você está pelada Você está na sua, você foi aprovada Puxa, é marixinha Passi do Gabigol Maravilha, o bloco é... Quem é que vai falar do bloco aí? Só nós, é? Só da nós na Charobal Só da nós na Charobal Vem cá, você que vai falar? Pode ficar à vontade, como é que vai funcionar o bloco? Eu já vi que está animado Aí tem menino, tem menina, tem criança Tem todo mundo Olha o tamanho desse aqui É uma coisa linda Não chegue perto dele não Porque o neném não está acostumado com esse tipo Cadê a piroquinha? Esse aqui está morrendo de medo de ti Não chega perto não Como é teu nome? Eu fui vacinado Ele está com medo A titia foi vacinado contra a febre Não diga para o neném falar não Porque ele está com medo Como é que vai funcionar o bloco? Pronto, o bloco hoje funciona A partir das 17 horas 17 horas O bloco funciona Foi através de abadazes Uma galera aí A gente distribuiu os alandais e vendendo Certo? Então aqui Onde é que vai ser? Vai ser no bairro Planalto e Ninga Lá no Planalto e Ninga Mais precisamente onde? Ali na rua Belchabarros No antigo clube de jovens Do Planalto e Ninga Olha Eu vou para lá mais Para lá baixo Porque a mulher está viajando Eu vou lá só mesmo Para trabalhar Para dizer como é que está o bloco Para fazer ao vivo Aqui para a programação da TV Só para isso Mas vai ser uma festa muito animada A gente pode perceber por aqui A família inteira Você pode levar toda a família Exatamente Quem quiser comprar abadá Ainda dá tempo A parte inteira mais não Está estourada Vende tudo Graças a Deus Deus, graças a Deus Hein? Esse? É que você está igual o homem lá O homem lá repergindo Rapaz, vocês lá É só 100 pessoas Eu digo Rapaz, lá 100 Meu amigo lá foi mais de 5 mil abadá O cara ficou louco De conversa Vendeu tudo Estourado Vendeu tudo E como é que é? A questão de banda tem banda Tem tudo Banda tem sim Banda tem paredão Banda paredão Entendeu? Tamo lá com o forrozão lá Mauricim E é mela mela, né? Não, e lá é mela mela Meu amigo E o dos até do Ramalzena Olha, a Kátia Picolé trouxe o irmão dele Olha ele Aqui é um caso antigo, Mauricim Ah Está explicado É isso aí Foi não, pode falar Pode falar Ele não está animando lá mais tarde Lá na Chorobá Ele é o homem que vai cantar O homem que vai cantar Isso, logo mais Um dos, né? Logo mais A gente vai estar lá fazendo o melhor das machinhas O melhor do forró Viu? Tem que ter de tudo, né? Carnaval hoje em dia a gente vê de tudo Tem machinha, tem carnaval Tem machinha de carnaval Tem música baiana Tem forró Tem sertanejo Tem de tudo Carnaval espetacular Gente, eu queria agradecer A participação de todos vocês aqui Olha a quantidade de gente que tem aqui hoje Então hoje Todo o povo está convidado para prestigiar Mesmo quem está sem abadá Vai ficar lá olhando Vai curtir Vai levar a família toda Lá tem cerveja gelada Lá tem mulher bonita Lá tem animação Eu peço a você Que está ligado agora Dê uma passada lá Mais uma vez Passa o endereço Pronto Ela é na rua Belchobar De barro Planalto em Nino Ao lado do antigo clube de jovens Queria só agradecer também aqui Os nossos patrocinadores São poucos Pode ficar à vontade Albertinho Fazendeiro Gil Martelinho de Ouro Paleta 2G Giz e Gilmara Porco Forte O Arnaldo Entendeu? E tem mais H. Rocha Imobiliária H. Rocha Imobiliária O Rafinha E a gente quer agradecer também O nosso apoio Da Fundação Municipal Monsenhor Chaves E a Prefeitura de Teresina E o nosso vereador Zé Filho Que maravilha Então vamos fazer o seguinte É o Bela Bela Busca Vai de busca Bora aí Bora lá Vai Vai Aventa o som É o Bela Bela Vamos lá É o Bela Bela A gente inventa logo É o Bela Bela A gente inventa As águas vão rolar Garrafa cheia Eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca, 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 rolha E bebo até Me afoga Deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia Garrafa cheia Eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca, 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 rolha E bebo até Me afoga Se a polícia Por isso me prender E na última hora me soltar Eu passo a mão no saca, saca, rolha Ninguém me agarra Ninguém me agarra Deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia